Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje vamos falar a respeito de uma fragrância que eu acredito vai te encantar bastante, principalmente se você busca conforto, bom desempenho e preço com vida ativa. Pois é, eu te apresento o Musk mais é da Avon. Ele é um aromático masculino que foi lançado agora em 2021. Como você já deve perceber, a linha Musk traz muito essa sensação de conforto, de frescor e isso você vai encontrar com mais ênfase nessa fragrância que eu irei te apresentar agora. Ele é um aromático que vai agradar principalmente aquelas pessoas que buscam uma fragrância fresca, suave, com um toque de nostalgia. Pois foi exatamente isso que eu percebi ao sentir essa fragrância. Ela traz realmente essa referência de perfumes clássicos que fizeram muito sucesso, aí da década de 80, de 90. Porém tem um pezinho sim, no moderno, no atual. Então é um perfume contemporâneo, mas com um ar nostálgico que vai agradar principalmente aquelas pessoas que gostam de fragrâncias mais intensas e mais sofisticadas, porém versáteis. Se você está à procura de um perfume para te acompanhar no teu trabalho, atividades esportivas, eu tenho certeza que o Musk vai ser o teu parceiro aí, tá? E o melhor de tudo, super compartilhava, particularmente eu adorei. Em relação a desempenho, eu posso te dizer que ele não decepciona, porém, lógico que ele vai cumprir o que promete. Ele é um perfume fresco, como eu falei anteriormente, ele traz essa proposta de ar, de leveza. Então, teve uma duração na minha pele de 5 horas, não passou muito disso. Porém, como eu sempre falo aqui nos vídeos, fixação depende da sua pele, da região que você mora e outros fatores. A dica é aquela clássica, beba bastante água, hidrata bem a sua pele, faz toda a diferença. Oferece uma silagem de 1 hora e ocasião de uso. Bem, na minha opinião, eu vejo que é um perfume bem casual, que assim, vai te acompanhar desde o teu trabalho, até uma atividade esportiva, um passeio, ou até mesmo naquele momento que você quer descansar em casa. Eu só não vejo ele pra balada, pra festas e tal, porque não é muita proposta, você vai ver que ele vai sumir rapidamente. Bem, o que eu posso te dizer é que se você ama gengibre, você vai perceber com muita ênfase, tá? Nós temos aqui um especiado fresco, maravilhoso, encantador, que realmente, assim, chama atenção. O gerânio é uma flor que vai muito bem em fragrâncias masculinas, e aqui não seria diferente. Ele equilibra o perfume, tornando confortável. Então, imagina o gerânio juntamente com o gengibre. Uma junção mais do que perfeita. E no finalzinho da evolução, nós temos o sandro, que é muito equilibrado, bem sutil aqui. Eu não percebo tanto quanto o gerânio e o gengibre. Aqui nós temos um amadeirado muito suave, sabe? Confortável, intimista. Porém, você o percebe até porque ela dá mais sustentabilidade à fragrância. Então, ele é levemente doce, mas levemente mesmo. Mas o que sobressai, realmente, é o frescor, a sensação de leveza, de banho tomado até. É um perfume extremamente agradável. Eu acredito que vai fazer sucesso, principalmente nos dias quentes. Sobre o design, compartilhe com você a caixa. Muito bonita, por sinal. E aqui enfatiza a proposta da marca, que é ser um perfume leve, fresco. Então, tá aqui. O verso é assim. Internamente, ela não tem aquela caixinha de proteção. E o frasco, puro charme. Formas minimalistas. Nós temos um líquido que apresenta esse tom de azul para enfatizar o céu. Mas é uma franca que eu recomendo. Vale muito a pena você conhecer. Quem sabe ter na coleção Avon sempre acertando. Particularmente, eu sou fã da marca. E esse perfume, na minha opinião, me encantou muito. Super compartilhável, fresco, versátil. Olha, uma delicinha. Porém, não recomendo um blind. Sugiro que você adquira um decam, uma amostra. Faça seus testes. E avalie se vale a pena levar para casa ou não. É um perfume muito gostoso. Mas, como toda fragrância, pode ser que algumas pessoas se identifiquem, outras não. Tá certo? Pois bem, espero muito que você tenha gostado dessa resenha. No box de informações, eu vou deixar o link da nossa consultora e parceira do canal, a Conceição. Pois além de produtos para os cabelos, ela também vende Avon. Então, vou deixar no link, o link do canal dela, do YouTube e também do Instagram. Certo? Deixa aí nos comentários se você já sentiu essa fragrância. Quais foram as tuas percepções que eu vou amar saber. Tá bom? Um super beijo para você. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. E aí Obrigado.